E aí, galera, beleza? Hoje eu vim aqui trazer algumas informações que eu vivi morando aqui na China como bailarino, tá bom? Espero que vocês gostem e informem vocês sobre o mundo da dança. Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é, aqui na China eles falam muito bem inglês. Bom, nas cidades grandes, né? Nas cidades pequenas, acho que não falam tanto, assim, quase nada. Mas nas cidades grandes, a maioria fala inglês, então você pode parar qualquer um na rua e conversar inglês que eles vão falar com você. Então a barreira da língua não é tão longe assim, você consegue vir pra cá só falando inglês, entende? Caso você queira aprender chinês, ótimo, mas caso não, o inglês você já consegue se virar aqui. Eu tô aqui há quase cinco anos, aprendi bem pouco chinês, mas toda minha rotina é inglês, falo com as pessoas em inglês, trabalham em inglês. Então isso é bom, porque isso te ajuda como o primeiro passo de vir pra cá. Mas caso você queira aprender chinês, te ajuda, te dá vantagens em várias coisas, sabendo a língua chinesa em primeiro lugar. Bom, a segunda coisa que você precisa saber é sobre os vistos. O brasileiro precisa de visto pra vir pra China. E aqui eles são bem rigorosos com visto, você tem que vir com um visto específico para o que você for fazer, entende? Então se você vem pra turismo, visto de turista. Se você vem pra trabalhar, visto de trabalho. Eles são bem rigorosos nesse sentido e você sempre tem que estar com o visto em dia, porque eles têm várias multas e coisas que, ó, é bem complicado aqui renovar visto e fazer visto. Eles são bem rigorosos. Eu vou te dar algumas opções de como a gente pode trabalhar com dança aqui e com os vistos. Bom, a primeira coisa que eu vi, que eu entendi aqui é que eles têm bastante clubs, né? Que o clube, eles te contratam pra ser dançarino no clube. E você tem uma carga horária semanal, você tem uma folga na semana. E por ser clube, você trabalha num horário bem... Bem assim, tem gente que não liga, mas eu, principalmente eu ligo. Que é num horário da noite, né? Geralmente, tipo assim, de 10 da noite até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã nesse período, assim, da parte da noite. E isso depende de cada clube. Cada clube tem os seus requerimentos, suas regras. Então isso depende muito. Geralmente você trabalha num horário, tipo assim, 3 horas por dia, sabe? E esses 3 horas por dia é dividido no seguinte. Você tem um número certo de entradas. O que que são entradas? Entradas é o quê? Porque você recebe o figurino do clube e você entra no palco ou nos palquinhos que tem, espalhado pelo clube, sabe? Se você já viu esses clubes de cinema e tal, tem as pessoas dançando nos palquinhos assim. Pra fazer freestyle. Você fica improvisando lá durante 15, 20 minutos, sabe? E não tem uma coreografia exata. Então você faz esse freela de 15, 20 minutos e volta pro camarim. Cada clube tem o seu requerimento, então você tem que fazer essas entradas, digamos que 4, 5, 6, 3, depende. Vezes na noite. E aí quando você termina as suas entradas, você pode ir pra casa. É assim que eles geralmente trabalham aqui. Então é bem tranquilo. Mas só é, tipo, um horário puxado pra você trabalhar e praticamente é isso. As pessoas às vezes ficam... Trabalham um tempo e às vezes ficam muito entediadas. Porque realmente não tem mais nada pra fazer. Outras coisas também que eles pedem é você entregar champanhe. Que às vezes as pessoas pedem aquele champanhe. Então você vai levar lá o champanhe pra colocar na mesa. Outros clubes pedem pra você ficar na mesa com o cliente. Você senta, você pode beber ou não. Depende de você. Fica lá só fazendo companhia. Não precisa conversar. Só precisa estar lá. Porque eles gostam da companhia, de algum bailarino, de alguma pessoa bonita, diferente. Tando lá com eles, né? E isso depende de cada clube. Então depende de como você negociar. Às vezes você só negocia fazer os frilas no palquinho sem fazer o champanhe. Às vezes você pode ir fazer o champanhe e você não liga. Muitas vezes oferece só você quer ir ficar na mesa com o cliente. Eles te pagam um extra por isso também. Aí você decide se você quer extra pro seu pagamento ou não. Aí vai de você. E geralmente o estilo que você vai dançar é gogo, né? Mas você não precisa tirar roupa, nada. Você tem a roupa lá que eles te dão. Às vezes é bem temática, né? Tipo assim, de robô, de dadada. Muitas vezes é o maiô pras meninas. Às vezes é sem camiseta pros meninos. Mas nada pelado, nada de stripy. É só mesmo o lance do corpo e ser o gogo, sabe? De uma balada. Tipo isso. E o salário é fixo. Então você tem um salário fixo pra trabalhar essa carga horária na semana tantas vezes. Caso você faça alguma coisa a mais, tem o extra, né? E geralmente eles pagam a sua moradia. Às vezes eles dão um ticket de alimentação, que é um valor a mais pra dinheiro, sabe? Então isso depende de cada clube pessoal. É só você negociar e ver qual que é o melhor ou qual que você prefere. Mas a maioria deles te dão casa. Porque você vem pra trabalhar no clube, né? Eles te trazem do seu país, fazem o seu visto. Você trabalha pra eles. Então eles te dão moradia, às vezes você divide quarto com alguém, às vezes não. Às vezes você divide quarto com duas pessoas, uma, depende, sabe? E muitos clubes às vezes não... Não... Permite você ter um namorado no clube. Muitos não ligam. Então no caso de a mulher ficar grávida, alguma coisa. Então ela não pode dançar, então eles estão perdendo dinheiro. Então tipo, tem várias coisas, sabe? Então às vezes eles colocam os meninos e as meninas separadas pra não dormirem juntos, tá, tá, tá. Mas é compreensível. Outra coisa também são os parques. Os parques aqui tem muitos parques, são enormes. Então os parques aquáticos, os parques temáticos, tá, tá, tá. E eles trazem grupos do Brasil, de outros países, pra fazerem as danças temáticas, né? Então eles contratam esse grupo, esse grupo já vem com as coreografias prontas, com os figurinos, chegam já pra trabalhar. Então muitas vezes os contratantes, eles mandam os vídeos do grupo, das coreografias, dos figurinos, pro contratante ver. E aí ele contrata e te traz, né? Então ele faz... Ele faz o seu visto, te dá moradia também, te traz pra trabalhar no parque. E o parque, assim, como o parque é muito grande, você mora dentro do parque. Você tem os seus dias off, que você vai pra fora, mas geralmente esses parques são afastados. Então não tem, tipo, pra onde ir, sabe? Às vezes são lugares, cidades pequenas que tem os parques enormes ou uma cidade grande que o parque é bem afastado. Então quando você tem o seu dia off, você consegue ir pra outros lugares. Mas dependendo do parque, não tem muito pra onde ir ou você vai pra outra cidade. Geralmente também é um dia de descanso que eles dão. E o que você vai fazer praticamente são as danças temáticas, digamos que do Brasil. Geralmente eles contratam o pessoal do Brasil com as roupas de carnaval, capoeira, alguns que têm outros ritmos latinos, entende? Que eles trazem junto. Às vezes você dança um balé também. É tudo bem simples, só pra entreter os clientes que estão ali, só pra eles verem, e tratar de tirar foto. E dependendo do parque também, eles também negociam com você. Se você pode fazer uma aula, se você pode dar uma aula ali pra animar a galera. Se na apresentação você pode animar a galera, trazer eles e várias coisas assim, sabe? E a carga horária é praticamente parecida com o clube. Você tem um número de performance pra fazer no dia. Então digamos que você tem um show, né? Esse show tem, sei lá, cinco, seis minutos. E esse show você repete ele três vezes por dia. Ou três diferentes shows por dia, entende? Então você tem um número de vezes pra fazer esse show. Uma carga horária diária, semanal, pra cumprir também. Então é um pouco parecido a forma de trabalhar no parque e no clube também. Outra coisa que tem aqui também são as escolas internacionais. As escolas internacionais contratam bastante professores de artes, que são geralmente dança, canto, atuação, pintura. Então eles até trazem de outro país, dão visto, tudo, pra dar em aula nessa escola. Então você praticamente vai ser o professor. Então você tem sua carga horária semanal no esquédio da escola, né? Como professor, normalmente, de manhã até às cinco. Tipo isso, às vezes tem final de semana, às vezes não. Dependendo do esquédio da escola. E você dá aula pras crianças e se você for de dança, você dá aula de balé, de outros estilos. Então isso depende do que a escola tá procurando. Mas a escola, ela é até um pouco mais rigorosa na questão de vistos. Na escola, você precisa ter, no mínimo, diploma, uma formação de faculdade pra eles poderem fazer o seu visto. Nos outros, o parque, o clube, eles não... não é necessário muito, sabe? Não é tão necessário. Ajudaria, porque é facilito pra fazer os vistos, mas não é necessário. Eles conseguem fazer o visto sem. Mas a escola, ela exige que você tenha. Porque a escola, ela quer ter alguém formado pra poder dar aula pros alunos. E é assim que funciona. Então é um pouco mais rigoroso e tal na questão dos vistos. Mas se você tem, tá tranquilo. Você pode aplicar e ver se eles te contratariam. E ambos te trazem do seu país, com o seu visto pronto, direto pro trabalho. Entendeu? Você chega, você vai lá pro trabalho, com esse local de trabalho, te dá uma moradia, e tá, 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 tá. E pronto. Isso é bem... Tranquilo de começo, né? Você é bem tranquilo. Outra opção também são os estúdios de dança. Os estúdios de dança não tem muitos, muitos, muitos que trazem pessoas de outro país. Alguns fazem isso. Eles te dão visto, né? E te organizam tudo pra você se organizar aqui no país. Mas não são todos. São poucos que fazem isso. E eles te trazem com visto e tudo. E você é um professor de dança, né? Não um estúdio de dança. Então você dá aula do seu estilo. Muitas vezes eles pedem pra pessoas que deem aula de vários estilos, né? Porque geralmente eles fecham uma carga horária com você, que geralmente é tipo 15 aulas semanais. E você dá 15 aulas semanais do mesmo ritmo, é meio complicado pra eles, né? Então eles querem vender ritmos diferentes. Então você pode dar aula de jazz, balé, hip hop, e aí vai. Então quanto mais estilos você conseguir dar, é mais vantajoso pro estúdio, né? Geralmente é isso que eles procuram. E eu já falei em alguns vídeos meus aqui, pra como começar a dança e tal, tal, tal. Meu, faça aula, aprenda de tudo, todos os estilos, tal, tal. Por quê? Porque muitas vezes você pode começar dando aula, né? Às vezes você não quer dar aula, mas você começa dando aula e vai depois ser performer de algum artista, alguma coisa. Mas é bom ter essa bagagem, porque pode ser onde você comece. Sempre você pode dar aula, entendeu? Sempre você pode ter esse meio de ganhar dinheiro. Então é muito bom. Então eu falei isso já num outro vídeo. Vai lá dar uma olhadinha e vê se vocês curtem o conteúdo. E a questão do salário do estúdio, eles te pagam por aula, né? Então quanto mais aulas você der, mais você recebe. Mas geralmente quando eles te trazem pra cá, geralmente eles tentam fechar, né? Tipo um valor fixo, tipo você vai dar 15 aulas na semana. Então esse é o valor fixo que você tem que fazer. Se eles te dão mais, eles pagam mais. Então é negociação também, depende de você. Você vem por 10 aulas. Todos esses aqui que eu citei, as oportunidades são deles te trazerem pra China já. Já com um trabalho pronto, já tipo certo de alguma coisa, né? Mas galera, não sei se vocês já viajaram ou alguma coisa do tipo. Sempre tem algum problema, né? Você vem, você começa a trabalhar, eles não dão certo e tá, tá, tá. É assim, tipo nada é mil maravilhas. Então você sempre vai ter algum problema, alguma coisa, tá, tá. Então você, se você está procurando sair do país, já vai ter essa cabeça aberta, né? Você vai, pô, já vou com o trabalho, pá, e chega lá. Não é o que você pensava, mas você tem que ficar por causa do contrato e... E a vida, né? A vida. Então é isso, é se arriscar e fazer. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo e a vida continua aí firme e forte. Ainda mais pros artistas, né? Que sempre estão viajando e mudando. A outra opção que você tem é vir por conta própria. O que você pode fazer? Poxa, faz um visto de turista e vem, sabe? Você fazendo visto de turista, você entra no país e você já tá aqui. Então aí você começa a procurar por emprego. Você vai nos estúdios, vai nas escolas internacionais, vai nos clubs e oferece, né? Faz alguns contatos de pessoas que já trabalham aqui e perguntam. Vem, encontra eles, se oferece, que você quer trabalhar. Eles pegam e trocam o seu visto, sabe? Pra começar a trabalhar lá. Também é uma opção. Às vezes funciona muito mais do que ficar tentando trazer. Porque pra eles te trazer, é muito risco pra eles, entende? Então é muito mais difícil. Você já estando aqui, é mais fácil. Só você ir procurar. E aqui, como, não sei, muitas pessoas já saíram e sabem, quando você vai pra outro país, você tem o seu visto, né? E cada visto é específico pro que você faz. Então se você tem visto de turista, você só pode turistar, não pode trabalhar. Se você tem visto de trabalho, você pode trabalhar e turistar também, né? Aí você pode trabalhar, entende? E aqui na China, eles são muito específicos e rigorosos pra isso. Então você tem o visto específico pro que você faz e você não pode fazer outra coisa. Então aqui eu vou te dar dois exemplos. Tem o visto de trabalho, que é de professor, e o visto de trabalho, que é de performer. O visto de trabalho de professor, você não pode se apresentar. Você não pode fazer performance. Você pode, mas você não pode receber por isso, entende? Então se alguém te pagar por você fazer uma performance num palco, a polícia pode falar que tá errado te dar uma multa. E o de performer, você não pode dar aula. Se você for num estúdio e começar a dar aula, e alguém te reportar alguma coisa do tipo, você paga uma multa, entende? E é isso que eu acho um pouco ruim, porque a gente é artista, a gente é muito flexível pra tudo. Então a gente consegue se apresentar, a gente consegue dar aula, a gente faz isso, faz aquilo. E é isso que é arte, né? É isso que a gente é, como a gente se vira. A gente não tem só um meio de ganhar dinheiro na arte, só dando aula. A gente também faz outras coisas. Então isso meio que bloqueia um pouco o seu trabalho aqui. Mas, né? Tamo aí. Mas galera, é isso. Eu dei uma resumidaça no que realmente é vir trabalhar na China. Claro que tem outras coisas que acontecem. Claro que também, todas as coisas que eu falei, tem umas formas diferentes de fazer, né? Então, não vou tá falando aqui, né? Não vou tá falando aqui. Mas, quem tá aqui sabe, quem vim se comunicar, sabe como que acontece mesmo. Mas esses são os, bem tipo, direto e reto. É, tem isso e você consegue assim, tá? Depois que chegou aqui, o papo é outro. E se vocês gostaram e curtiram desse conteúdo, dá um like e se inscreva. Você sempre tá trazendo conteúdos relacionados à dança, informações das minhas vivências. E isso, de alguma forma, pode te ajudar também a começar a sua carreira. Ou mudar a sua carreira de direção, entende? Então, se inscreva. Dá um like aí embaixo. E se você tem alguma pergunta, deixa nos comentários que eu vou tá respondendo, tá bom? Me segue também no Instagram e vê que eu também posto conteúdos diferentes lá. no tic-tac e tem coisas diferentes acontecendo e vamos embora. Valeu? Então, a gente se vê na próxima.